Olá meus unicórnios, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e no vídeo de hoje eu vim aqui postar o resultado do sorteio de 3 mil inscritos! Yoho! Então, eu postei um vídeo mostrando um kit lindo de Bebê Reborn e eu falei que eu ia postar o resultado do sorteio quando meu canal atingiu 3 mil inscritos! Então, o meu canal agora tá com 3.100 inscritos e eu vim postar o resultado pra vocês! Vem comigo! Gente, agora vamos sortear! Lembrando, uma ganhadora e eu vou conferir se cumpriu todas as regras! Número 125! Vamos ver quem ganhou? Gente, quem ganhou foi a Duda Fernandes, ela foi a ganhadora desse sorteio, eu espero que ela aproveite muito o kit de Bebê Reborn ou de outra boneca que ela preferir. Você tem 10 dias do dia pra entrar em contato comigo, senão eu vou ressortear o prêmio, ok? Você pode me chamar no inbox do Instagram, meu Instagram é Malu Altman, no Facebook, né, no Messenger, meu Facebook, minha fanpage é Malu Altman, ou pode comentar em alguma publicação. E é isso, eu tô no aguardo e eu aviso pra vocês se eu tiver que sortear de novo se ela não me responder, mas acho que ela vai sim. Então, muito parabéns, você foi a sortuda da vez, eu espero que as meninas que não tenham ganhado, não fiquem tristes, eu sei como é chato não ganhar no sorteio que a gente tá esperando, que a gente quer ganhar. Então, mas tá vindo logo, logo mais um sorteio aqui pro canal e logo mais eu trago as informações pra vocês, tá bom? Então, um beijão e tchau! Ah, e a Duda vai me... Duda, eu preciso que quando você me chamar no Instagram você fale o seu endereço pra eu te enviar tudo certinho, por correio, vai ser tudo por minha conta, ok? Beijão, lindas! Lindas, né? E tchau! Gente, aqui é o canal da Duda, ó, Duda Fernandes, uma arte bem bonita, ela tá aqui. Ela não tem vídeo, mas eu já conferi, ela é inscrita no meu canal, tudo certo. Então, a Duda é a ganhadora. Agora é só esperar ela entrar em contato comigo.